Salve, salve, rapaziada do canal Fábio Giga Pro. Hoje estamos aqui na minha casa, juntamente com a pequeníssima Júlia Chitarra. E vocês pediram, vocês aclamaram, falaram, Giga, vocês dão várias dicas das refeições do Giga. De quem quer ficar gigante, monstro. E seus pratos são todos salgados. A galera falou, manda uma sobremesa aí. Manda uma sobremesa pra ficar Giga. Falei, demorou, vou chamar aqui a Júlia, que a Júlia tem uma receita. E eu vou acrescentar um pouco de monstruosidade nessa receita pra quem quer ficar Giga. Gente, vocês que me conhecem sabem que praticidade, rapidez, tem que ser receita fácil. Não, é coisa fácil, mas tem que ter aquele toque do Giga. Porque é receita pra ficar monstro. Eu já tô acostumada com o modo preguiçoso do Giga. Não, é pra ficar monstro. Se for pra ficar mega, não, pra ficar Giga. Entendi. Giga é mais que mega, não é? Depois vem o Tera. Então é Giga pra Tera. Se quiser ficar mega, não vai rolar. Vai. Certo? Certo. Então hoje uma receita sobremesinha. Hum, 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 delícia. Uma das minhas favoritas, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado com maracujá. Vamos fazer o mousse de maracujá hoje. Mas é o mousse de maracujá do Giga. Por quê? Porque ele é hiper proteico. Então você vai comer uma sobremesa. Que pelo menos ela vai te agregar proteína pra te ajudar a crescer. Exatamente, não é aquela sobremesa de calorias vazias. É só açúcar. Que você só sente o saborzinho, fica gostosinho, mas não te ajuda em porra nenhuma. Aqui você vai comer docinho e vai ficar gigante. Exato. Esse é o trato, Júlia. Aqui a pessoa tem que comer e ficar gigante. Então nós vamos fazer o mousse de maracujá do Giga hiper proteico. Exato. Então mostra pra nós quais vão ser os ingredientes básicos. A base do mousse é uma lata de leite, um creme de leite, suco concentrado de maracujá. Antes que me enche um saco, dá pra fazer sim com o maracujá natural. Mas se a gente não achou um ponto, então vai o suco concentrado mesmo. Se você quiser usar fruta, pode usar fruta. Pode usar fruta também. Tem gente que não gosta muito do carocinho, acha ruim, porque fica aqueles pontinhos batidos e tal. Então usa esse aqui. Mas quem prefere a fruta, pode usar sim a fruta também. A gente trouxe aqui, né, Fábio, pra poder mostrar pro pessoal. O pessoal, ai, o creme de leite não é light. Não, não, não. Gente, creme de leite light é assim, eu nunca vi. Eu sei que tem uns aí, mas é muito difícil de achar. Mercado muito específico, né, Fábio? É quase impossível. E aí muita gente fala assim, ai, mas eu uso zero lactose. Ele é zero lactose. Na verdade, se vocês derem uma olhada aqui, ó, em ingredientes, que é uma parte que vocês têm que começar a ler o rótulo das coisas que vocês compram, vai estar dizendo que, na verdade, ele tem já a enzima lactase. Isso aqui vai ser bom pra quem tem problema com lactose, pra quem é intolerante, algum grau de intolerância. E aí, às vezes, a pessoa tem intolerância, quer comer um doce, alguma preparação que contenha derivado de leite, e aí fica depois todo estufado, com a barriga doendo. Então, usa o sem lactose, tá? Mas o que que eu quero chegar, no qual ponto que eu quero chegar? Isso aqui não quer dizer que isso é menos calórico que esse EQ. Entendeu? Isso não muda o valor calórico do alimento. Isso aqui, na verdade, só é sem lactose. Então é isso. E falta colocar que, normalmente, a gente usa leite condensado, né? Então, agora, vão ser os ingredientes especiais, que é pra você ter o mousse do Giga. Se não, ia ser um moussezinho qualquer. Ia ser o mousse da Ana Maria Braga. Não é, é o mousse do Giga. O mousse do Giga tem que ter o quê? Tem que ter proteína, entendeu? E a Growth tem... Nós vamos usar o 80% whey protein de maracujá da Growth, que, diga-se de passagem, é bom pra caralhar. É muito bom esse whey de maracujá. É. Então, nós vamos usar esse whey e... A marca que tem mousse de maracujá. Mousse de maracujá, mano, o bagulho. Então, você imagina já como vai ficar. Concentrado vai dar aquela cremosidade. Então, nós vamos socar o e-proteio pra ficar hiperproteico, tá? Porque aqui contém BCAA, EAA, contém a porra toda nisso daqui. E olha o aminograma, se liga, Júlia, no aminograma do bagulho. Leucina, isoleucina, valina, alanina. Só aminoácidos bons, não é aminospike, tá? E o ingrediente especial. Esse aí, quem já comeu, sabe. Vocês já sabem, né? Esse é o ingrediente especial. Tcharam! O xodó, o queridinho. O supra-suma da Growth. Creme branco. Mano, quem que não gosta disso daqui, velho? Ah, isso aqui não provou. Mano, isso aqui é perdição, velho. Ai, nossa. Mano, isso aqui, velho. Você quer me ferrar, né? O bagulho é muito gostoso. É muito, muito. É muito melhor que leite condensado, tá ligado? Eu acho. É muito gostoso. Então, esses são os ingredientes especiais. Whey Protein de Maracujá da Growth. Creme branco da Growth. E os acompanhantes. Então, nós vamos lá pra cozinha. Que a Palminhinha aqui vai preparar pra vocês. Cara, ó. Coloquem aí. Júlia vai pro céu. Júlia vai pro céu. Hashtag. Vamos lá, Palminhinha. Vamos que você vai cozinhar pra baixo. Vai, Louro José. É, fala mais que tudo. Alguma coisa na vida você tem que fazer, né? Como que prepara, Júlia? Como começa? Bom, vamos colocar primeiro o suco. Cadê? A xícara. É uma xícara. Uma xícara de suco. Pega lá, pega lá. Sacou de antes, meu filho. Pega lá o quê? O liquidificador, vou bater na sua cabeça. Mas você pediu a xícara, não pediu o liquidificador? Mas você já devia saber. Eu só vim aqui pra deixar o bagulho gigante. Entendeu? Você vai pra fazer um suizinho normal, não rola. Uma xícara. Uma xícara de suco de maguari original. 5.5. Abra aqui pra mostrar a minha unha. Uma lata de creme de leite. Vai tudo? Vai tudo. O que mais? Cadê o whey? Whey, agora sim. Agora o bagulho começa a ficar importante. Mano, olha o cheirinho desse whey. Hum, se liga, Júlia. Eu sei, eu tomo. Se liga, galera. Sente aí. Ah, não consegue, né? Você vai ter que comprar pra você sentir. E se você comprar, usa o meu cupom GIGA ou o cupom... Júlia. Isso aí. Tá lá no site da Grof, gsuplementos.com.br. Encomende o seu whey. Vai revezando. Cada hora eu vou... Mulse de maracujá. Mano, é maravilhoso. Maravilhoso. Fábio, não é pra tacar o pote inteiro, tá? Então, quanto que vai de whey? Bom, vamos fazer as contas aqui. 100 gramas? Então nós vamos pôr 200. Ah, Fábio... Não. O bagulho é do GIGA. Vai ficar muito... Vai ficar muito. É muito mesmo. É isso que nós queremos. É muito. Se é pra ficar pouco, não é pra ficar pouco. Não é pra ficar GIGA. Não, eu acho que é muito. Sério, põe 100. Porque senão vai ficar... Fábio. Ah. Não é 100? Ah, tá. Não chegou ainda no 100. 100. Pronto. Vamos bater agora essa primeira parte. Cadê a tampa? Ó. Que estupidez, mano. Que estupidez, mano. Nós vamos ficar... Se eu ficar ser indicado, eu não sei. Você não quer trabalhar com a minha padaria, não? Não. Padaria faz assim, cara. Meu Deus. Caralho. É só fazer isso aqui, ó. Tenha paciência. Modo brutalidade. Aqui é modo gigante. Bate bem pro whey misturar legal. E agora é o gran finale. É. Agora a gente vai colocar creme branco. O bagulho já tá gostoso. Isso aqui, mano. Isso aqui é a porção mágica dos deuses, tá ligado? Isso aqui, mano. É tipo... Tudo pra sumo, tá ligado? Já dá pra virar o pote aqui de uma vez. Experimenta aí, John. Pra você ver como é que tá já. E ó que não foi nada de açúcar aqui. Não vai açúcar nesse mundo. Acho que tá muito bom. Quanto? Mostra pra galera, Júlia. Mostra aí, ó. Fica de costa pra cama. Tem que mostrar. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Gatilho. Alerta. Se você quer adquirir um creme branco, entre no site de www.gsuplementos.com.br e use o cupom GIGA. Uma colher caprichada. Duas colheres caprichadíssimas. De volta ao meu creme branco. Isso aqui é. Ah, entendi, né? Seu creme branco, você não quer gastar. Agora é meu Whey. Deixa pra colocar o creme branco no final, gente. Porque ele é mais denso. Se vocês colocarem ele na base do liquidificador no início, não vai girar. Vai ser pior ainda pra bater. Bate no ponto. Quer que eu use o meu módulo? Não. Vai. Não vai quebrar. Não vai quebrar. Vai quebrar. Não vai quebrar. A agulha já bateu. Essa é a dica do monstro. É assim que o GIGA bate. Deixa me ver. Não, não é que eu vou virar esse liquidificador. Duvida eu virar esse liquidificador de uma vez? Não. Duvida? Quem faz a aposta aí? Quantos segundos eu viro esse liquidificador? Oito. Dá mais. Agora, vai despejar. Quem vai no meu liquidificador? Pega lá uma colher. Nada de desperdício. Vocês vão concordar comigo, né? Eu vou deixar isso aqui. Olha isso aqui. É pra mim comer. Tira o zoninho. Vou jogar fora? Não, eu vou comer. Parece criança, igual fica do lado. O bagulho tá sinistro, mano. Boa, sério. Faz essa receita em casa, mano. Sabe por quê? Não tem açúcar. Lógico, tem. É calórico, não é, mano? Tem carboidrato. É calórico. Tem uma gordura de gordura. Mas, mano, é muito melhor que você comer um doce zero ingredientes. Só açúcar. Que vão te ajudar. Galorias vazias. Aqui não, mano. Aqui tem whey, tem proteína. Isso é muito legal, né? Até quando a gente vai ajudar os pacientes na escolha de uma refeição livre, né, cara? Até mesmo na refeição livre, sempre agregar algum tipo de proteína junto, né? Pra poder aumentar a saciedade, ter algo ali que realmente, né, acrescente alguma coisa. E não só açúcar, não só gordura. Tá bom. Quanto tempo mais valeu? Mais ou menos umas três horas. Como eu sei que você é apressadinho, nasceu de três meses, quando é 26, você pode colocar um pouquinho no freezer. Você pôs já no freezer? Não. Pôs logo no freezer essa porra pra ficar pronto logo. Vou ficar esperando. Tem que ficar de olho. Não, deixa que eu fico. Se na geladeira ficar três horas, no freezer é meia hora, né? Ah, né? Uns quarenta minutos. Isso aqui tá bom. Tá, né? Muito bom, né? Puta que pariu, mano. Na moral, uma das melhores receitas que a gente já fez. Tenho certeza que essa aí a família inteira vai comer. Não só você que é monstrinho, que gosta de comer os bagulhos pra ficar gigante. Mas a família inteira vai comer e vai gostar. É, né? Dá pra mudar o hábito alimentar. É. A família toda sem dar algo. Faz a presa pra família. Fala aí, família. Hoje eu vou fazer a sobremesa pra vocês. Com o Whey ProTé. Todo mundo vai falar. Ai, com o Whey. Aí você faz o bagulho. Na hora que a galera comer, vai falar. Nossa, que delícia. Me passa receita. Não conta nada. Nem fala nada. Na hora que come. Olha que fala aqui, ó. É Whey, tio. É Whey. É Whey da Growth. Ah, muito bom. Guarda seu Whey, vai. Então, gira o reloginho aí até o almoço ficar pronto. E a gente já volta. Júlia, já peguei as colheres. Tá pronto? Vai, vai lá pegar. E aí, barulho. O bagulho tá com uma cara, mano. Tipo de suflê, tá ligado? Tem uns furinhos, ó. Você liga. Mano, isso aqui tá delicioso, tá ligado? Você sabe que isso aqui é porção única, né? Sim. Não sei, deixa eu te dar uma colheradinha. Vamos experimentar. Mano, tá muito gostoso. Tá muito bom. Deixa eu ver. Tá muito, mas muito gostoso. Não é pouco, é com força, mano. Tá tipo melhor que qualquer doceria que você comprar. Não é? Porque sabe que ele não tá enjoativo naquele doce aí. É, tá muito bom. Nossa senhora. Bom, rapaziada. Como isso aqui é dose única. Eu vou fazer minha porçãozinha de sobremesa giga. Porque eu sou giga. Se você quiser dividir com a sua família, você divide. Se eu fosse você, eu não dividiria, não. Eu comeria tudo. Porque tem proteína pra porra aqui, filho. Tem. Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi a dica da sobremesa do mousse de maracujá hiperproteico do gigante. Que é o mousse do gigante, ó. É esse aqui. Muito obrigado, Palminhinha. Você vai ficar sem mousse em dois segundos. Vai ser mousse na cara? Vai. Tem uma torta na cara, vai ser o mousse na cara. Tá bom, deixa pra lá. Então, rapaziada. É isso aí, ó. Faça essa sobremesa. Ficou maravilhoso. Sério mesmo. Tô brincando, Palminhinha. Ficou muito bom. Ficou muito gostoso mesmo. Mas com força mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, dessa dica que agora foi de sobremesa. Tenho certeza que muita gente adora sobremesa. Faz aí na sua casa, beleza? Deixa seu like. Deixa o seu comentário aí que você achou do mousse. Se você fizer o mousse, vai lá, faz a receita, marca a gente. Pra gente repostar lá nos stories, pra vocês gostaram. E também a gente põe nos finais dos vídeos aí. E é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa seu like. É nosso. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus